Papo de criminalista, aqui o ponto de encontro nacional da advocacia criminal. A sustentação oral, ela é facultativa às partes, mas como se sabe, quem trabalha na advocacia criminal, quem já tem uma estrada ou quem está começando, sabe da importância de uma boa sustentação oral, antecedida, obviamente, de um memorial bem feitinho, três folhinhas, o máximo, não pode mais do que isso. E a sustentação oral, só aqueles que não conhecem a sua força, dizem, não adianta, o juiz já está com o voto pronto, já realmente está com o voto pronto, mas se você tiver argumentos, você consegue mudar esse voto pronto. É fácil? Não. É impossível? Também não. Ao longo da minha carreira, algumas dezenas de vezes eu consegui mudar o voto do relator por intermédio da sustentação oral, bem elaborada, bem pontual, nada de ficar contando historinha, se perderem detalhes que não interessam, detalhes periféricos, não, é coisa certa. Mas se você for fazer uma sustentação oral, o Ministério Público é obrigado a se manifestar sempre? Não. Nos tribunais superiores, raramente eles falam. Alguns tribunais estaduais e também nos TRFs, o Ministério Público raramente fala. Mas, por exemplo, São Paulo, qualquer coisa o Ministério Público fala. E aconteceu um fato curioso e que ficou a pergunta. Quando o Ministério Público é o recorrente, foi um caso concreto, o Ministério Público recorreu, fez um recurso de apelação e iria sustentar. O advogado, aliás, o defensor público no dia estava lá para fazer a sustentação oral também. O Ministério Público, então, desiste da sustentação oral. E o desembargador William Campos não permite que a Defensoria Pública faça a sustentação oral, porque o Ministério Público desistiu. E usando um argumento que era a paridade de armas. Ora, se alguém puder me dizer, na prática, qual é a paridade de armas dentro de um processo criminal, dentro de uma investigação criminal, a advocacia e Ministério Público, eu gostaria muito de conhecer, porque é muito... pode procurar aí com a lanterna na mão e a lente de aumento na outra. Mas, enfim, não permitiu. O defensor público resignado interpôs um recurso especial. E lá no STJ, a relatoria foi do ministro Félix Fischer, no RESP número 1.900.108. 1.900.108. E o Félix Fischer caçou a decisão de São Paulo, anulando o julgamento, determinando que se fizesse outra. E se o Ministério Público, mais uma vez, não tivesse intenção de sustentar, não haveria problema nenhum. A outra parte poderia sustentar. Então, presta atenção e tome cuidado, porque se você impeta uma ordem de habeas corpus, por exemplo, e para que o promotor da sala, o Ministério Público da sala, o procurador de justiça da sala, não se manifeste oralmente, você abre mão da sua sustentação oral. Isso impede o Ministério Público de se manifestar? Não. Ele pode vir e sustentar. Portanto, num caso de recurso, no qual o Ministério Público é o recorrente, e abre mão da sustentação oral, não impede a defesa de falar. Isto é muito importante, é o princípio da ampla defesa e da realização deste importante ato, que é, na verdade, o ápice de todo o coroamento de um processo. Não abra mão da sustentação oral. Não acredite que ela não faz efeito. Faz, sim. Tem ministro desembargador que dorme? Tem. Acorde-o. Proteste. Faça ele acordar. Argula a nulidade do julgamento. Não fica só reclamando nas mídias sociais. Toma postura. Vai em frente. Papo de criminalista. A gente volta. Um grande abraço. Tchau.